E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o primeiro exame de suficiência do ano de 2018 que finalmente aí tem uma nova banca examinadora. Bom pessoal, teve enrolação demais, nem teve exame de suficiência aí no primeiro semestre do ano de 2018 desde que eu comecei a entrar na contabilidade, a estudar contabilidade eu nunca vi isso acontecer né mas aí aconteceu pela primeira vez, não teve exame, mudou de banca e agora a nova banca é a Consulplan, essa aí foi a banca examinadora selecionada. Por meio aí de um processo licitatório pra lá de demorado né e esse processo licitatório finalmente saiu e agora vai realizar a Consulplan as edições do exame de suficiência de 2018. Portanto, os bachareis em ciências contábeis que estão aguardando a data pra realizar o exame já podem começar a se preparar. As provas vão ser aplicadas ainda no primeiro semestre deste ano hein olha só, veio com atraso, mas aí vai sair. O edital que está sendo elaborado conforme a resolução do CFC número 1486 de 2015 está em fase de revisão final e vai ser publicado aí nas próximas semanas. A expectativa é que as inscrições sejam abertas no próximo mês e as provas aplicadas em junho. A Consulplan, ela vai ficar responsável pela organização, elaboração e aplicação das provas neste ano de 2018 e espero que também em 2019 né, porque imagina a enrolação aí pra trocar de banca de novo. Bom, vamos falar um pouquinho aí sobre o exame. A aprovação do exame de suficiência, todo mundo sabe aí que é condição obrigatória para que os bachareis em ciências contábeis possam requerer o registro no Conselho Regional de Contabilidade e assim né, finalmente passar a poder exercer a profissão. Desde que foi instituído por força de lei no ano de 2010, o exame já aprovou mais de 189 mil profissionais de contabilidade. O conteúdo programático aí cobrou dos candidatos na última edição realizada no segundo semestre de 2017 matérias clássicas aí que já foram abordadas aqui nesse canal como contabilidade geral, contabilidade de custos, contabilidade aplicada no setor público, contabilidade gerencial, controladoria, teoria da contabilidade, legislação e ética profissional, princípios de contabilidade e normas brasileiras de contabilidade. Sem contar também a clássica auditoria contábil, perícia contábil, noções de direito, matemática financeira e estatística e língua portuguesa. Então provavelmente eles vão continuar cobrando as mesmas coisas né, só mudou a banca. Bom, quem que pode fazer o exame? De acordo com a resolução do CFC, do Conselho Federal de Contabilidade, a resolução número 1486 de 2015, o exame ele pode ser prestado pelos bachareis e estudantes do último ano letivo do curso de ciências contábeis. Então quem está no último ano letivo já pode fazer o exame de suficiência. Geralmente ciências contábeis aí, até onde eu conheço, tem geralmente mesmo oito semestres, ou seja, são quatro anos. Então a partir do sétimo semestre, ou seja, do último ano você já pode começar a fazer. Pode fazer no sétimo semestre, pode fazer no oitavo semestre e depois também que terminar a faculdade pode fazer. Então é isso, quem pode fazer são essas pessoas aí. E vamos falar um pouquinho sobre a Consulplan, a nova banca examinadora. Segundo dados publicados pela própria empresa, é conhecida por aplicar prova para mais de 15 milhões de brasileiros. Dentre seus clientes, destaca-se aí, por exemplo, prova para o IBGE, prova para a Embrapa, prova para o Ministério da Defesa e Aeronáutica, prova para o Ministério da Educação, TSE, Ministério Público de Minas Gerais, tem também muitos outros aí, já fez concurso aí para vários e vários outros. Eu vou deixar um link para vocês clicar aí e conhecer o que é a Consulplan, qual que é a nova banca aí. Tem um site deles aí, o consulplan.net, e eles falam aí que em quase duas décadas de prestação de serviço, a Consulplan se transformou na maior organizadora privada de concursos públicos e avaliações educacionais do Brasil. E tem a sede ali instalada em Muriaé, Minas Gerais. Então essa é a nova banca, já fez vários concursos públicos e agora também vai fazer o exame de suficiência. Quem quiser acessar o site, eu vou deixar aqui no vídeo e também na descrição. Então é isso, pessoal, nova banca aí agora para fazer o exame de suficiência. Provavelmente, a princípio, vão continuar cobrando as mesmas matérias, porém talvez de um jeito diferente, né? Afinal, são uma nova banca examinadora aí que vai fazer, então pode ser que mude muitas coisas aí. Ninguém sabe exatamente como que vai ser, né? Porque vai ser a primeira prova aplicada pela Consulplan. Então não tem nem como dizer como que vai ser realmente. Mas a princípio, eles têm que cobrar pelo menos as matérias básicas que já eram cobradas antes, né? Tais como as que eu já falei aqui no vídeo. Contabilidade geral, custo, auditoria e todas aquelas lá que já eram cobradas. Não tem por que deixar de ser cobrada. Agora, como que vai ser cobrada, a gente não sabe. Tem que ver a prova aí, tem que ver o abacaxi que a gente vai ter que descascar aí. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo. Espero que todo mundo aí possa ir bem no exame de suficiência de 2018. Assim que o negócio estabilizar aqui, eu volto a trazer mais suporte aí pro pessoal da contabilidade. Muito obrigado. Inscrevam-se no canal e deixe seu gostei. Compartilhe essa notícia aí com todos os seus amigos acadêmicos. E agora lembre-se, né? Contabilidade TV aí agora não é só resolução de questão, né? Tem muito material aqui, além disso, né? Empreendedorismo, educação financeira e muito mais é aqui. Então inscreva-se aí. Ah sim, pessoal. No final do vídeo, eu vou deixar um link do lado esquerdo pra você conhecer meu outro canal, onde eu falo sobre coisas mais descontraídas. Do outro lado, eu vou deixar um link pra você aprender um pouco mais sobre o assunto. E no canto, eu vou transferir o link pra você poder inscrever-se. Agora sim, tô indo embora, hein? Que Deus abençoe a sua vida. Põe se dentro, não somos ninguém. Até a próxima. Põe se dentro, não somos ninguém.